Olá, a gente tá aqui na questão 24, essa é a questão mais uma pegadinha de qualquer outra coisa, tá? Porque quando você resolve esse tipo de coisa de cabeça, a gente tá tão habituado que 7 com 3 dá 10, né? Que aí você já fala que essa soma aqui dá 100, tá? Então é só um cuidado pra você tomar, porque quando você tem esse tipo de soma, pode confundir. E aí você vai fazendo passo a passo, 77 com 33, você vai ter ali aqui 7 com 3 dá 0, né? Igual a gente já viu, só que subiu 1 aqui. Então aqui vai dar 10, só que 1 que tá lá em cima dá 11. Então isso aqui, pessoal, não dá 100, dá 110, tá? Então você tem que tomar cuidado aí com esse tipo de pegadinhas mentais, né? Que a gente tá habituado, por força do hábito, que 7 mais 3 dá 10, coisas desse tipo. Que a gente acaba cometendo alguns erros que são meio óbvios, né? De não serem cometidos. Mas já vi muita gente errando isso daí, enfim, já virou meme, já é pegadinha, já é algo bem famoso aí. Mas espero que vocês não errem e não passem por isso, tá bom? E tome cuidado com todas as outras somas que possam ter esse tipo de indução ao erro, tá? Então espero que vocês tenham, obviamente, entendido e gostado dessa curiosidade aí. E vejo vocês nos próximos vídeos.